Boa tarde, quinto ano, nossa aula hoje de ciências, nós vamos ver sobre os tecidos. Então, nós vimos que o nosso corpo, ele é formado por vários tipos de células. E essas células, elas nunca funcionam isoladamente. Em cada parte do corpo, essas células formam conjuntos e cada conjunto exerce uma função. A esse conjunto de células, damos o nome de tecido. Então, cada tecido do corpo realiza trabalhos diferentes. No nosso organismo, é formado por quatro tipos de tecidos. O tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. E o conjunto de tecidos formam um órgão. O nosso corpo tem diversos órgãos, com o coração, os pulmões, o estômago, os rins, entre outros. A reunião de vários órgãos constitui um sistema. O tecido epitelial é aquele que recobre o corpo por fora, formando a nossa pele. O tecido muscular é o que constitui os nossos músculos. O tecido conjuntivo é o que dá sustentação e une os outros tecidos e os órgãos entre si. E o tecido nervoso é o que comanda todos os nossos atos. É encontrado no encéfalo, na medula e nos nervos. A atividade da página 513, vocês vão responder, questão número 1 e número 2. Número 1, responda. Letra A. De que é formado o nosso corpo? B. Que nome se dá um conjunto de células do mesmo tipo que se realizam determinadas funções? C. Onde se encontra o tecido nervoso? 2. O que é o que é? Tecido que recobre o corpo por fora. Conjunto de tecidos. Reunião de vários órgãos e tecido que dá sustentação. 3.